Ao longo dos anos, com a evolução do mercado e a demanda crescente por serviços mais abrangentes e qualificados, nós, operadores logísticos, vinhamos sentindo a necessidade da criação de uma associação que nos representasse junto ao poder público e à sociedade civil em geral. Exercemos uma atividade essencial para a economia e fundamental para o desenvolvimento e aumento da competitividade do país, que sempre esbarrou na informalidade e no arcabouço legal, além de estar submetida à regulação de diversos órgãos intervenientes. Diante desse cenário, surgiu a ABOL, com a proposta de fomentar diversos assuntos e buscar a segurança jurídica necessária, apoiando assim as nossas atividades e as boas práticas operacionais. Como participante do Conselho Deliberativo da entidade, vejo que muitas conquistas foram obtidas e muitas ainda estão por vir. Falando sobre conquistas, é notório o quanto de profissionalismo e postura ética obtivemos no setor nos últimos anos, impulsionados pela demanda cada vez mais exigente do mercado. Vimos uma melhoria contínua do segmento, com respeito às leis nacionais e internacionais, atuação com livre concorrência e antenados com inovação e desenvolvimento tecnológico. Como presidente da TORA, reforço nossa busca para levar para os nossos clientes uma solução logística integrada, que proporcione eficiência e maior produtividade, utilizando sempre o modal mais adequado para cada situação. Parabenizo a BOL pelos oito anos de discussões de temas relevantes para o setor, que só nos enriquecem e nos fazem ter uma visão holística do funcionamento da cadeia produtiva.